Estão prontas para os 10 anos de Frozen? É sério mesmo? Reviva os 10 melhores momentos do filme! Oi, eu sou o Olaf. Eu gosto de abraços quentinhos. Vivo estar, vivo estar Com o céu e o vento andar Cenouras. Atrás de você. Eu sou o Olaf. E eu gosto de abraços quentinhos. No verão! Vou contar pra ele. Não se atreva! Uau, Elsa! Eles são trolls! Ele trouxe uma garota! Olaf, tá derretendo. Por algumas pessoas, vale a pena. Não! Comemore os 10 anos de magia de Frozen. Maravilhoso! 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 Maravilhoso!